Olá pessoal, eu sou Cristiana Araújo, estou aqui com esse sol maravilhoso para dizer para vocês que eu também vou estar no Conexão Gaia, isso mesmo, eu sou psicóloga, terapeuta holística, trabalho com mesas radiónicas quânticas e neurofeedback e vou trazer para vocês todo o meu trabalho, toda a minha experiência com as nossas crianças, cristais, índigo, crianças arco-íris e as crianças diamantes, que são crianças superdotadas, isso mesmo, elas têm altas habilidades de superdotação e nós temos que saber o que fazer com elas. Então eu agradeço muito a Michelle, ao canal SOS Gaia, nós estaremos lá em abril de 2020 no Conexão Gaia, eu espero vocês lá, grande abraço, grande beijo!